Alô, meus beijos! Alô, salinas! Alô, meus beijos! Eu, meu bem, o dia que você tem, quem me conhece, logo logo diz a mim. É o Açaí, é o Açaí, cheguei aqui, que não conto mais pra lá. É o Açaí, é o Açaí, é o Açaí, cheguei de mar, que não saiu mais aqui. Prontei na manca, me achei na rua, no mar do mar aqui, cantei pra lua, tomei um ganho. Fui carapé, me acompanhei no círculo de Nazaré. Marinho Pará, Marinho Pará, Marinho Pará, Marinho Pará, 예, vem no Pará. Eu vou cumprir, Marinho Pará, meu bem, o senhor Alô, Marinho Pará, Marinho Pará e ele vai espoca, Marinho Pará, parto na velha, Marinho Pará. Deixa o marinho.